Meu nome é Jane Carla e eu quero referenciar um trabalho fantástico que eu fiz de curso de oratória com o Cláudio Palletta. Ele me ajudou bastante a desenvolver esse meu lado de falar em público, justamente para que eu conseguisse transmitir com segurança todo o conteúdo que eu aprendi dentro do Feng Shui. Cláudio, muito obrigada por ter me ajudado.